Fala galera, aqui quem tá falando com vocês é o Paulo e junto mais com você... Eita mano, que susto! Pra jogar... Oxi! Pra jogar aqui... Meu Deus mano, que susto! Pra jogar Big Brother Brasil no Roblox É só pesquisar BBB... BBB... BR Vai pra jogar... Tá andando aí que eu vou recusar... Oi! Vou responder aqui o cara né galera? Mano! Boeing! Hã? Meu Deus galera, o cara é doido mano! Ok! No! E galera mano, é... Vou falar uma coisinha galera! Meu Deus, esse cara tá se matando! Galera, o jogo é muito bom mesmo! Vamos lá ver! Os Brothers! Tem a prova! Eu tava jogando, eu falei... Ah, vou sair aqui pra gravar o vídeo né? Vamos lá ver os Brothers! Ei! Brothers! Se inscreve aí no canal manão pra fortalecer aqui o nosso canal aqui, né? É bem pequeno mesmo, porque é, tipo, 3 inscritos. Se você ver esse vídeo, mano, por favor, se inscreve aí. Se quiser nem ver os vídeos, mano, se inscreve, mano. Eu quero bater a meta de 50 inscritos. Se eu bater a meta, eu vou gravar um vlog fazendo a minha placa de youtuber. A homenagem a vocês. E vou fazer um desafio ainda, hein. Se a gente chegar a 50 inscritos. Mano, eu quero chegar muito. Quero ir de longe. Eu vou desistir, não. Vou continuar pra mano. Vocês demoram pra gravar? Porque o meu youtuber tá uma porcaria. Entendeu? O que importa, galera? Não é um músico e sim a minha voz, né? Porque senão eu não consegui falar. Vamos ver os brothers aqui, né? E, galera, demoram. Tipo, por exemplo, se eu sem entrar na hora que já começou o BBB, você vai ter que esperar o BBB acabar. Então, mano, você tem que ir na sorte. Mas é da horinha até, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu vou... Eu acho que ela mandou calar, hein. Só tem card que sumiu de aqui, hein. Os caras que eu tô jogando agora há pouco era tudo gente boa. Galera, o Big Brother já volta, beleza? Galera, meu parceiro tá aqui. Galera, vou dar um monte de chá do Lifer, beleza? Então, vamos lá. Ah! Não dá pra eu subir aqui, né? Então, vamos ver aqui. Hoje aqui, no BBB, olha o que a gente teve os brothers. Se liga lá. Vamos lá. A votação entre Ix e Meme. Vamos ver em quem vocês votam. Vai aí no aplicativo Big Brother Brasil 2020 e votem aí. Você tem pais, moscas? Moc. Olha, galera. Olha, meu público, galera aí. Que tá assistindo em casa, na televisão. Ou no aplicativo. Ou que tá aqui ao vivo com a gente. A gente não tá entendendo. Que tá tendo meio que uma discussãozinha aqui entre eles. E, olha. O Thiago Leipo foi visitar uns parentes dele. Então, eu tô substituindo ele. Ok? E, gente. Pelo amor de Deus. Cuidado com esse coronavírus. Mesmo aqui no Big Brother, a gente tem que falar. Porque é obrigatório, gente. Se a gente não cuidar, vai ser muito... Você viu que o presidente fez? Então. Eu não vou dar um de jornalista. Então, vamos voltar. Ah! E a gente também vai falar uma coisa. A prova do líder ia começar. E teve um eliminado também. Sabe quem foi? Eliminado foi a Imci. Ixi. A garotinha, né? Ela foi eliminada. Talvez porque tava mandando todo mundo calar a boca. Viu? E ela está aqui com a gente. Imci, cadê você? Ela aqui. Vou dar um oi aqui. E vou fazer uma pergunta pra ela. Já voltamos. E, gente, ela não quis dar nenhuma resposta. E tava muito nervosa. Então, a gente não quis mexer com ela. Ela já vai voltar pra casa dela. E eu só dei um recadinho pra ela. Pra ela tomar cuidado com o coronavírus. Vamos voltar à casa. Dos brothers. Ei, brother. Eu quero ela. Eu quero ela. Agora, vai. Vai se pegar, o cara. Você não vai precisar de roupa nenhuma. Vamos lá. A gente não sabe que hora vai começar a prova. Eu estava esperando. A Yosinni vai indicar alguém para o paredão agora, gente. Vamos ver quem vai ser. Eu indico. Ela indicou o coitado aqui. A coitada, na verdade. A Kelly. Kelly vai pro paredão. O líder não pode votar. Você tem 10 segundos para votar. O líder não pode, gente. Pra quem não sabe aí, tá bom? Ei, brothers. BBB 20. Vamos lá, gente. E olha. Elas estão avançando. Muito felizes. As duas. A Kelly e a Ana... Beatriz. Eu ainda não decorei os nomes dos brothers, então desculpem. Ok, então... Vamos nessa. Boca com boca não tem frete nem demora pra chegar. Prometo que cê vai gostar. Me dá um negócio só de imaginar. Você fazendo assim. Colagem em mim. Colagem em mim. A noite toda só em mim. Me dá um negócio só de imaginar. E olha. A festa tá doida, hein, gente. Eu tô avisando. O Thiago Leifert tá perdendo muitas coisas. Olha. Eu já volto. E fiquem com o intervalo. Voltamos com a prova do líder. O que chega primeiro vai se tornar o líder. Opa. Eu quero... Eles brincam muito na cara. Pela primeira vez eu ouvi brothers tão brincadeiras como esses. E olha. O To... O Tochi... O Tochi Boy é bom, hein. O Tochi Boy... Ele tá com... Todos os seus brothers agora tem um radinho pra falar com a gente. E eu tô falando com ele. Tochi Boy, o que que cê tá achando do desafio do líder? Ah, tô achando muito fácil. Ah, relaxa, gente. Eu já sou o líder mesmo. É, gente. O Tochi Boy tá na... De se vencer e ganhar... 600 mil reais. Ele tá na esperança, hein. Cheira. Vamos ver agora. Batendo uma briguinha ali, outra aqui. E olha. Gente, o programa vai ficando por aqui. Se você quiser ver tudo normalmente, é... Como é que fala? Ao vivo, 24 horas. Vai lá no aplicativo Big Brother Brasil 2020. Tem também na Google Play. Abaixa o app e curte, beleza? Então, esse foi o programa de hoje. Agora, fiquem com... Exterminador do Futuro 2. Então, foi essa. Valeu!